Vencei no mar Vencei no mar Já foi Quero andar por aí Descalça, sem nada Ao lado de um vinho bom Vencei numa canção, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Que falasse de amor Então vem cá Me dá um beijo Que eu quero teu cheiro Grudado no meu edredom Me ensino a ter paciência Ciência que instiga o meu eu Já foi Quero andar por aí Descalça, sem nada Ao lado de um vinho bom Deitado Na mesa de um bar Reconheço teu cheiro ao entrar Que me deixa louca roca A moça não vai aguentar Deitado Aí eu venho a ser uma canção Que falasse de amor Então vem cá, me dá um beijo Que eu quero teu cheiro grudado, suado No meu edredom Me ensino a ter paciência Ciência que instiga o meu eu Já foi Quero andar por aí Descalça, sem nada Ao lado de um vinho bom Deitado Na mesa de um bar Reconheço o teu cheiro ao entrar Que me deixa louca, rouca A moça não vai aguentar Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Eu, 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 eu Tiro a roupa Corro O riso Acanhado 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 Meu 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 Eu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah